Fala pessoal, tudo bem? Vagnão aqui. Eu quero falar com vocês a respeito da live com o pastor André Valadão que foi cancelado. Vocês estavam esperando essa live, eu também estava muito ansioso por isso, porém tivemos que cancelar, que adiar essa live, ok? Mas antes eu quero explicar para você a respeito de coisas que aconteceram ontem, que são importantes trazer aqui para vocês. Para que vocês possam entender o movimento com que as coisas acontecem, ok? Ontem, por volta da uma hora da manhã, eu estava terminando o banner da live, eu estava editando algumas coisas, pensando na pauta da live, pensando no que perguntar, no que fazer, no que conversar com o pastor. E, de repente, eu comecei a sentir uma opressão, comecei a sentir, é algo que você não vai entender aqui por esse celular, por esse vídeo, mas muitos vão entender porque já passaram por isso. Todas as vezes que você faz algo que vai confrontar o inimigo, o inimigo se levanta a fim de nos calar, ele se levanta a fim de nos intimidar. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar o inimigo, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, que fique bem claro isso. E no momento que eu senti isso, eu ia deitar em seguida, porque eu estava muito cansado, e eu falei, Cara, isso não está certo, isso não está certo é o fato de eu ir deitar, sabendo que existe um movimento espiritual, uma opressão acontecendo, e simplesmente fechar os olhos para isso. Aí que eu fiz, eu vim aqui para esse cômodo que eu estou agora. Uma reforminha que eu estou fazendo aqui, né? Vim para esse cômodo, estava escuro aqui, era mais ou menos uma hora e vinte minutos, uma e vinte por aí. Comecei a orar aqui, nesse lugar. Irmãos, eu vou falar a verdade, eu não tenho por que mentir. E eu falo isso diante do Espírito de Deus, eu falo isso diante da presença de Deus que está aqui. Eu comecei a orar pela live, eu comecei a orar pela vida do pastor André, eu comecei a orar por essa situação que vocês todos estão presenciando. E no momento que o Espírito Santo me direcionou a guerrear espiritualmente, gente do céu, cada passo que eu dava aqui, eu me arrepiava todo. Parecia que todos vieram para tentar me esmagar aqui. E eu clamei pelo sangue de Jesus, clamei pela presença de Deus, que em nome de Jesus aquelas forças recuassem e que a presença de Deus viesse nesse lugar. Que o Senhor mandasse os seus anjos, que o Senhor abençoasse esse momento, que o Senhor pudesse preparar tudo. E que tudo aquilo que viesse contra, da parte do inferno, retrocedesse em nome de Jesus. Gente, é muito sério isso. É muito sério isso. Vocês não têm ideia. Para muitos que assistem um vídeo, ver um vídeo do Vagnão, o processo de nascimento de um vídeo não é assim. Vou pegar um negócio aqui, de qualquer jeito, e vou colocar aqui na internet para as pessoas verem. Vou colocar uma musiquinha aqui e está tudo certo. Se você sente a presença de Deus quando você assiste um vídeo meu, é porque esse vídeo, ele nasce em momentos que eu estou orando, que eu estou falando com Deus. Eu não tenho levado isso na brincadeira, gente. Eu levo isso a sério. E é por isso que eu percebo que existe uma grande guerra acontecendo. Todas as vezes que nós, filhos de Deus, tentamos dar um passo, ok? Quando nós tentamos conquistar um terreno que nós, como igreja, deixamos para trás ou negligenciamos. Deus, vocês estão entendendo do que eu estou falando? Deus, ele, Deus, ele ama o pecador. Mas ele não ama o pecado. Porque ele nos amou de uma tal maneira, por isso que ele enviou. Para que houvesse resgate, para que houvesse cura, para que houvesse perdão de pecados, para que houvesse restauração de vidas, para que o homem pudesse entender o seu propósito de vida, para que o homem pudesse entender o porquê que ele está aqui nessa terra, para que ele entenda que a vida dele não é qualquer coisa. Mas o diabo faz tudo ao contrário. Ele coloca todo tipo de ideia, de conceito, de dogma na cabeça das pessoas. É como se ele pegasse a obra-prima de Deus e colocasse em um patamar de humilhação. É como se ele pegasse e fizesse assim, olha o que eu faço aqui com a tua criação, Deus. É isso aqui que eu vou fazer com eles aqui, olha. Gente, isso é muito triste. E eu tenho que usar as palavras certas aqui, para que não haja nenhum problema, tá? Então a guerra espiritual, ela é muito pesada. E eu quero pedir para você, para que você ore por mim, pelo meu ministério, para que você ore pelo pastor André Valadão, sua família, seu ministério, para que você ore pelo teu pastor, para que você ore pela tua igreja, pelo teu bairro, pela tua cidade, para que você declare o reino de Deus sobre o lugar onde você está. Porque nós estamos vivendo dias decisivos, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo. Está chegando um tempo para a igreja em que a igreja precisa de verdade se posicionar contra ideias, contra dogmas, contra conceitos que vão contra os princípios da palavra de Deus. O diabo sabe o destino dele. Ele sabe o que vai acontecer no dia que Deus chamar a igreja para junto dele. O que vai acontecer com ele, ele sabe muito bem. E ele quer levar com ele o máximo de pessoas, de almas que ele conseguir. Mas para a infelicidade do diabo, Deus deixou aqui na terra uma igreja que é a noiva de Cristo. E essa igreja precisa se santificar. Essa igreja precisa estar em oração. Essa igreja precisa falar a verdade para que haja libertação. Porque só existe libertação quando se existe verdade. Nós não estamos aqui para relativizar o evangelho. Não estamos aqui para falar historinhas da carochinha. Não estamos aqui para tentar oferecer o evangelho como algo que vai massagear o ego das pessoas. Nós fomos chamados para falar a verdade, que é a palavra de Deus. E é isso que estamos vivendo nesse momento. Por isso é importante a tua oração, a tua intercessão. Por pessoas que estão levantando a bandeira de um evangelho legítimo. De um evangelho que não se adapta e não se dobra a ideias de homens. O evangelho do sim sim e não não é o evangelho que não se pode adaptar. Que não se pode encaixar em visão filosófica nenhuma. Senão apenas na verdade da palavra. Na verdade do reino de Deus. E esse momento que nós estamos vivendo tem me feito lembrar muito da história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Em um momento em que o rei Nabucodonosor, ele queria que eles se curvassem diante de uma estátua. Ele queria que Sadraque e Mesaque e Abidinego quebrassem um princípio. Mas eles se mantiveram na sua posição. Não desonraram a Deus, ao ponto de serem lançados na fornalha de fogo. Mas lá na fornalha de fogo estava Jesus, o quarto homem da fornalha. Ei, nós não vamos se curvar para nada. Nada que não seja o Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor, dos dias de hoje, não vai conseguir fazer com que essa igreja que tem um compromisso com Jesus se curve aos teus ideais. Chegou a hora de saber a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.